Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, meus amigos e minhas amigas Hoje a gente vai fazer um vídeo que eu queria trazer faz tempo pra vocês, se vocês gostarem e deixarem muito like Eu posso trazer mais reagindo aos vídeos que vocês mandarem pra mim, mano Então faz o seguinte, me segue nas redes sociais e já deixa um like nesse vídeo também Se você for novo já aproveita pra se inscrever Porque hoje vamos fazer um Tente Não Rir dos vídeos mais engraçados da internet 2018 de fevereiro Que tá escrito aqui, tá escrito nesse vídeo, não sou eu que tô falando A gente vai ver junto e eu quero outra coisa, mano Vocês vão comentando aí embaixo se vocês acharam graça de algum vídeo que eu não ri Alguma parte que eu não ri e vocês vão comentando aí qual foi a parte que você achou mais engraçada no vídeo Então vamos lá Não, calma aí, calma aí, já começou o vídeo assim? Com essa merda? Com essa merda os caras já começaram achando que era o mais engraçado, velho Começou mal já, hein Vai cair Nem fuderam, mano Tá ótima Caiu de... A mina acabou de cair de cara no chão Tá ótima, tá bem ela? Tá sim, tá maravilhosa Tá bom, fio Tá bem, tá bem, meu filho Que tiro verde Que tiro verde Que tal arraso Que tiro verde Que tiro verde Que tiro verde Não, essa não teve graça não Que tiro verde Meeeeeee Olha essa velha tava bebaça, velho Toma, trouxa, vale Nocauteou o cara, velho O cara nocauteou o bicho ali, mano Vai voltar, tá suave Escorregou na casa Meeeee Sabe o que que é isso? Eu já vou falar pra vocês Sabe o que que é isso? Foi fazer graça Nossa Desmaiou Desmaiou A mina desmaiou, mano Nossa, do jeito que ela caiu ali de cabeça no chão Olha Nossa Isso aqui é na hora, mano Pra fazer Cara, esse foi o mais engraçado até agora, velho Na moral, mano É esse dia, lindo Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça A mensagem pra mim Esqueça Toda vez que você quiser Oi Eu vou responder só Oi Toda vez que você quiser Oi Parece eu cantando em inglês, mano Quem acompanha as lives, tá ligado Quando eu toco uma música em inglês, parece que eu cantando Que vermelho Ainda você chama de vermelho Hummm Vai Vai, trouxa Vai O cara me gosta sem perna, mano Pô, isso aqui é a judiação da risada, velho O cara tem um bagulho na perna aqui, ó Se vocês conseguem ver aí Fica vendo Ele vai chutar e vai sair, ó Olha lá, ó Aí vai pisar Ah, isso aqui é sacanagem, mano Meu É sacanagem, mano O cara tomou Mas não entendi O que que é isso aqui? O que que aconteceu? Não entendi Esse aqui foi engraçado Olha o cara Nossa Que tiro verde Que tiro verde Que tiro verde Que tal o arraso Que tiro verde Me Alô Tá Pô Hahahaha Hahahaha Nossa Cã É, toma Tu vai lá Tá lá Lá Eu tive que correr Pra chegar até aqui Mas valeu a pena E como é que é Assim essa emoção De homenagear um amigo Tão querido Que nem o matinho da vila Amigo não Meu pai, né Hahahaha Até agora A gente não viu Que Qual que era a graça, mãe Que tem ali A presença Lixo 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 Sabe o que eu tô fazendo Ao vivo A pessoa veio aqui Fazer uma manifestação Mas eu volto aqui A falar Para a pena Para a pena Deixa ela só se retirar Que a gente Tinha só fazer aqui Que a gente tá ao vivo Só um minutinho Não, não Não tem minutinho Cecília Eu vou voltar pra você E assim que essa pessoa Puder deixar a gente Voltar aqui Eu volto com informações O cara tá imitando O cara aqui ó Tá imitando os PM Mas tipo Mano Que que tem Esses vídeos engraçados Véi Nossa Esse véio tá Noianasso Agora já estou muito ocupado Me deu esponja de presente Falou pra eu usar mais um pouquinho de detergente Mas que conversa indecente E aí não aguentei Falei O que o coração sente Lavar, né É o jeito Mano Mano Tinha uns Que não tinha nada a ver Velho Pelo amor de Deus De onde que os caras tiram aqui Aqueles bagulhos engraçados Cara Nossa senhora Irmão do céu Mano Mas ó Se vocês gostarem Se vocês tiverem dicas de outros vídeos Me segue nas redes sociais Me manda vídeos aí Pra eu reagir Pra ver se a gente vai achar engraçado de novo Mas teve uns que foram muito engraçados Mas tem tipo Nada a ver Sem pé nem cabeça Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal se você é novo E é isso aí Valeu Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh Na moral galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande Então por favor Seja o doidão no like Que é nóis Uh